A saga dos deuses em Cavaleiros do Zodíaco, que já se inscreve para não perder os conteúdos do canal mais atualizado de Senseiha. A história que se passa após o Prólogo do Céu, apresentando a última Guerra Santa dos Deuses do Olimpo, levou 13 anos para ser concluída em mangá. Seguindo os traços inspirados no anime, foi produzida de 2006 a 2019. O doujinshi brasileiro que criei revela o ar do caminho percorrido por Atena e seus cavaleiros do panteão olimpiano regido por Hera, a Rainha do Olimpo. As 12 camus dos deuses ressurgem na Terra para a batalha final. Lancei também uma versão em audiodrama com mais de 10 dubladores oficiais de Senseiha. Eu falhei em minha missão de trazer Atena para o lado dos deuses. Meu irmão Apolo vencerá a Atena. Deméter é uma das irmãs de Zeus. É considerada uma das deusas mais poderosas entre os 12 deuses do Olimpo. Então o cosmo que senti realmente era dela. A Rainha do Olimpo que está liderando as tropas de Zeus do céu. Descubra todos os segredos de Zeus e ameaça destinada à vinda dos tempos primitivos que planeja destruir o universo. Manda esse vídeo para o seu amigo fã de cavaleiros.